Boa tarde, presidente, boa tarde à mesa diretora, aos nossos colegas vereadores, ao público que nos assiste, ao público que também nos prestigia aqui no plenário, em nome do nosso companheiro Auri, quero cumprimentar todos que estão aqui, e também o professor Jorge Cides, do Círculo Operário, também servidor público, grande abraço ao Jorge, que presta um trabalho extraordinário, tanto na rede de assistência social, como também na educação municipal. A Júlia, o João Pedro e a Maria Eduarda, alunos do Círculo Operário, que completa este ano 81 anos, e que representa a escola hoje, que nós vamos fazer uma menção aí no nosso grande expediente. Pessoal, hoje nós vamos falar, inicialmente, sobre o Instituto Pietro. O Instituto Pietro foi criado na semana passada, com 55 sócios fundadores, eu tive a satisfação, a alegria e o privilégio de ser convidado pelo ex-deputado federal Beto Buquerque para ser um dos fundadores e estar hoje no conselho deste Instituto. O nosso ex-deputado Beto Buquerque foi eleito presidente do Instituto, que vai trabalhar diretamente com políticas públicas de combate à leucemia, de tratamento à leucemia, de captação à doação de medula e também de incentivo à pesquisa. Este Instituto nasce de um trabalho da família Buquerque, do pai, da mãe, dos avós, dos amigos e dos companheiros de Beto Buquerque, que transformou a dor em luta. Nesses últimos dez anos da perda do seu filho, Pietro Buquerque, que descobriu a doença aos 18 anos, em 2007, Beto já consolidou, com muitos parceiros, conquistas no tratamento e no combate à leucemia. Em 2007, quando Pietro descobriu a doença, nós éramos 45 mil doadores de medula no Rio Grande do Sul, 750 mil no Brasil. Hoje, dez anos depois, nós temos 5 milhões de doadores no Brasil. E com a articulação do Beto Buquerque, com o apoio do João Gabardo, hoje ministro adjunto da saúde, nós transformamos em 27 milhões, com adesão do Banco Nacional ao Banco Mundial. Isso não é tarefa fácil, é uma tarefa difícil, que só foi possível pelo envolvimento de pessoas como Beto, como João Gabardo e outros tantos companheiros que acreditam nesta causa. A primeira investida do Instituto Pietro será junto ao Hospital das Clínicas, que hoje é um dos centros de transplante de medula óssea. Lá, o nosso presidente pretende valorizar, incentivar, a estruturar a casa de apoio que recebe milhares de pais, de mães, de avós, de tios, de pacientes que lá estão se tratando. E que precisam de apoio, de alimentação, de hospedagem, de transporte. Então, o Instituto Pietro é realidade e tenho certeza que em pouco tempo mudará a face nefasta do diagnóstico e do tratamento de pessoas com leucemia. Hoje são 10.500 novos casos por ano no Brasil. jovens, crianças, adultos, que recebem a notícia desta doença e que convivem, além da doença, com a falta de estrutura em todo o Brasil. O Instituto Pietro é realidade e nós vamos colocar aqui um vídeo que fala um pouco da história do Pietro e também dados sobre o tratamento e o diagnóstico da leucemia no Brasil. Pietro de Albuquerque nasceu no dia 18 de março de 1989, em Passo Fundo. Veio pequeno para Porto Alegre. Era uma criança muito inteligente e esperta, um adolescente tranquilo e criativo. Pietro queria ser escritor e roteirista de cinema. Já doente, passou no vestibular para cinema na Universidade de Santa Catarina. Aos 16 anos, publicou seu primeiro livro com o título premonitório de Dias Contados e deixou o outro pronto, Quem Tem Coragem, uma obra inédita que Pietro escreveu no hospital e deixou na memória do seu notebook. A medula dele adoeceu em dezembro de 2007. Os primeiros sintomas foram tonturas e náuseas. Um dia, desmaiou e no hospital Mãe de Deus foi constatada uma anemia profunda. Doutor Marcelo Capra fez mais exames e chegou ao diagnóstico. Pietro, com 18 anos, estava com leucemia mieloide aguda, uma das mais difíceis de curar, matar 8 em cada 10 pacientes. Durante 14 meses, Pietro lutou contra a doença. Fez quimioterapia, um mês no hospital, uma semana em casa. Em maio, depois de 4 meses, a doença parecia ter desaparecido. A pequena melhora deu esperanças à família. O pai comemorou, levando Pietro para Gramado e Canela, com Nina, a sua irmãzinha de 2 anos. Ele também foi para Maceió com a mãe. Em junho de 2008, o drama recomeçou. Mais um período de tratamento. Só que dessa vez, foi preciso ir para o hospital de clínicas em São Paulo. Não havia leito disponível para transplante em Porto Alegre. Ali, começou a procura por um doador de medula compatível. Na época, o Banco de Medula do Brasil contava com apenas 750 mil doadores. No Rio Grande do Sul, eram só 45 mil. Mas o transplante só é a solução sem encontrar do doador cedo e 100% compatível. Pietro demorou 10 meses para o primeiro transplante, que foi realizado com dois cordões umbilicais armazenados e captados no exterior. A medula pegou e chegou a produzir sangue saudável. Mas isso durou só 85 dias. Depois do Natal de 2008, a doença voltou. A segunda tentativa de transplante foi com a medula da mãe. Pietro enfrentou mais essa etapa. Mas foi para o transplante com as últimas forças. O procedimento ocorreu no dia 6 de janeiro, dia do aniversário do pai. Era um fio de esperança que foi sentido pela família. Receberia a medula da mãe no dia do pai. Mas o quadro se complicou muito, pois ele teve uma sinusite que virou pneumonia, que virou infecção pulmonar, que virou síndrome de angústia respiratória de adulto. Tudo isso em 16 dias após o transplante. Mesmo todo ligado em tubos e diferentes aparelhos, Pietro sempre foi muito confiante. Queria viver. Era corajoso, um guerreiro. Entre os dias 22 de janeiro e 3 de fevereiro de 2009, foi só sofrimento. Pietro caiu na inconsciência. E na tarde do dia 3, os médicos avisaram a família que o menino deles estava em seus últimos momentos. A morte do Pietro não foi em vão. O pai havia apresentado um projeto na Câmara Federal. Ele foi aprovado e o menino virou lei. A lei Pietro foi aprovada no dia 3 de fevereiro e criou uma mobilização, a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula. A proposta é mobilizar a sociedade para conseguir doadores no país. Como o transplante é a única chance de cura para este e outros tipos de doença, a lei transformou a dor da família de Pietro em esperança para milhares de pessoas na mesma situação. São 10.500 casos novos de leucemia todos os anos do país. Mas agora, já somos 5 milhões de doadores cadastrados no Brasil. Com o recente acordo internacional, todos os registros de doadores europeus e americanos se integraram ao Redome, o nosso registro nacional de doadores de medula óssea. Hoje, um paciente brasileiro dispõe de 27 milhões de amostras cadastradas para enfrentar as doenças da medula. Recentemente, o mundo foi informado da cura do HIV com um transplante de medula. A luta pela vida não pode parar. Por isso, estamos todos aqui, juntos, para implantarmos hoje o Instituto Pietro. Isso aí. Pessoal, é importante destacar que, em Passo Fundo, nós teremos, em Passo Fundo, está a criação de três anos já da criação do Centro Oncológico Infanto-Juvenil no Hospital São Vicente. Uma verba, uma emenda parlamentar do deputado Beto Buquerque de 800 mil reais e que foi viabilizado através de uma conversa da gente com o doutor Pablo Santiago e hoje completa três anos. Este ano completa três anos. Eu vou passar um vídeo aqui por conta da inauguração do centro e dizer que nós perseguimos, através do nosso trabalho parlamentar, do nosso trabalho de voluntário e das milhares de pessoas que acreditam nesta causa, nós acreditamos que é assim. Nós temos que lutar pela unidade de internação das crianças e adolescentes com câncer, que hoje dividem espaços com outros pacientes junto aos hospitais. Nós precisamos lutar pelo centro de transplante de medula óssea em Passo Fundo. Nós precisamos lutar pela agilidade do diagnóstico com câncer. E nós precisamos lutar pelo aumento da doação de sangue e de medula. Então, quando este trabalho que fizemos lá em 2012, que foi inaugurado em 2016, completa três anos, a gente está convicto que a receita é esta, é a receita do Beto Albuquerque. Perdeu um filho e transformou isso em luta. Perdeu uma eleição, mas não desistiu a sua bandeira. Hoje é referência em todo o Brasil com trabalho de luta voluntária a favor da vida. Vamos assistir esse vídeo, que é por conta dos três anos de fundação do nosso Centro Oncológico, que foi fundado em 2016. Participar e colaborar da criação e construção do Centro de Oncologia Infanto-Juvenil aqui do Hospital São Vicente, para mim é uma grande alegria. Fico feliz e fico satisfeito de ter sido procurado pelo médico Pablo Santiago em 2012, para junto com ele ir atrás de verba para a concretização deste sonho de muitas pessoas. O doutor Pablo Santiago, com o projeto pronto, com a ideia pronta, nos procurou e nós pedimos a ajuda do deputado Beto Albuquerque, que além de muitas obras para muitas áreas, na saúde, na educação, no lazer, também assumiu o compromisso da liberação de uma emenda parlamentar que chegou até Passo Fundo e que viabilizou esta obra. Para nós, isto é um resultado do esforço de muitas pessoas, da união de muitas pessoas, de funcionários do Hospital São Vicente, da direção do Hospital São Vicente, da coordenação do doutor Pablo Santiago e do apoio político de um deputado preocupado e envolvido nas questões de sua cidade. eu fico feliz e, repito, satisfeito porque este é um projeto que atende uma área muito delicada, que é a saúde. E mais que delicada, emocionante, porque envolve crianças e envolve adolescentes, envolve vidas, envolve famílias, envolve muito sentimento. A realização deste centro de oncologia com esse espaço lúdico, com aula para as crianças, com envolvimento de Ministério Público, de Prefeitura Municipal, com apoio do prefeito Luciano Azevedo, com envolvimento dos médicos, reuniões semanais, faz com que a gente possa acreditar na boa política, que a gente possa acreditar na união da sociedade civil organizada. Este não é apenas uma obra física, uma obra de engenharia. Isto é o resultado da união de pessoas de bem, das pessoas que fazem o seu dia a dia com o objetivo de melhorar a vida das comunidades. Então, o centro de oncologia, primeira etapa concluída, mostra que esse é o caminho. Nós temos muitas etapas a serem cumpridas, mas com certeza esse é o caminho. União, perseverança, planejamento, e muita, mas muita fé em Deus para que nossas crianças e nossos adolescentes tenham um atendimento digno no momento que precisarem. Hoje estamos aqui no São Vicente, um fato extremamente importante para a região norte do estado, não apenas para Passo Fundo, que é esse centro infantil, jubil, de tratamento de câncer. quem foi o primeiro que chegou em mim ainda na época que eu era deputado federal, junto com o doutor Pablo, que é oncologista pediário do São Vicente, de saúde Espinelli, dizendo, Beto, se a gente montar um projeto para fazer um centro de tratamento infantil contra câncer, de tratamento de câncer para criança aqui na região, você apoia, eu digo, amigo, essa causa é minha, faça um projeto, junte o Hospital São Vicente, vamos falar com a prefeitura e vamos fazer. E fizemos essa reunião, eu apresentei a emenda de 800 mil reais e hoje o centro de tratamento do câncer infantil é uma realidade. Estamos aqui na sala onde acontecerá a quimioterapia das crianças em tratamento de câncer. De forma que ter um aliado como o Saúl, que tem boas causas, que mobiliza, que tem interesse, é uma alegria muito grande. Bom, no final de 2012, eu precisava de uma pessoa que realmente fosse engajada, que pudesse trabalhar para que a gente pudesse trazer um centro de referência para o tratamento do câncer infantil juvenil. Então, eu procurei o Saúl no final de 2012 por referência de vários amigos, conhecendo o trabalho dele, o trabalho prévio dele na comunidade e ele foi fundamental para o surgimento do centro de oncologia infantil juvenil do Passo Fundo. Eu quero dizer da importância da participação nesse projeto, nesse trabalho que foi hoje inaugurado aqui, um centro oncológico para o tratamento de oncologia das crianças. A participação do Saúl Spinelli foi uma participação importantíssima, porque desde o começo, antes mesmo que nós iniciássemos as primeiras negociações, as primeiras conversações, o Saúl Spinelli já nos incentivava, já estava marcando reuniões. No mês que vem virá para cá o deputado Beto, nós vamos fazer uma reunião, nós vamos buscar recursos. Há recursos para que a gente possa desenvolver esse projeto. E, nas primeiras reuniões, a gente até não apostava muito. e aí, a partir do momento que tivemos uma reunião importantíssima no gabinete do prefeito, com a presença do Saúl, nós passamos a acreditar. E aí, em menos de dois anos, a gente acabou desenvolvendo essa obra. O Saúl participou ativamente em todas as reuniões, teve presente em todos os momentos em que as equipes que foram constituídas aqui para acompanhar o desenvolvimento da obra, de como iria funcionar, de como iríamos buscar recursos. Ele dizia, nós vamos conseguir a empresa tal que vai ajudar a fazer o Gerson, a empresa tal que vai ajudar a fazer não sei o quê. E ele estava sempre presente. E se envolveu de tal maneira que quando a gente se apertava, a gente ligava para o Saúl. Liga para o Saúl. As coisas estão devagar. Então, ele passou a ser, na verdade, um membro ativo e ajudou muito na construção desta obra. e eu penso que ele é um padrinho nato e vai se sentir muito feliz ao longo da vida por ter ajudado este empreendimento que é um empreendimento da população local e regional. O Passo Fundo ganha muito com isto e essas pessoas que colaboraram, que ajudaram, merecem nossa gratidão. Isso aí, pessoal. Importante destacar, isto foi em 2016, nós continuamos trabalhando, avançamos muito na escola da vida com o prefeito Luciano, secretário de Milce, as duas professoras que lá estão, a Dani e a Silvia, dando aula para as crianças que lá estão internadas. Agora estamos avançando nesta política junto com o Ministério Público, a doutora Ana Cristina, que é uma fervorosa voluntária nesta causa da educação e, principalmente, junto ao hospital, não só o Hospital São Vicente, estamos também dialogando com o Hospital das Clínicas, que tem um serviço de oncologia de referência para todo o Estado. Pessoal, anotem aqui, temos que lutar pela unidade de internação das crianças, temos que lutar pelo centro de transplante de medula em Passo Fundo, temos que lutar pelo diagnóstico mais rápido e temos que lutar pelo aumento de doação de sangue e de medula. Esta é a nossa causa, é a causa do Instituto Pietro que a gente está envolvido e está muito entusiasmado. Está bom? Então, um abraço a todos que, de uma certa forma, colaboraram, inclusive esta casa, aprovando projetos importantes para que a política pública de combate ao câncer, de tratamento ao câncer, de diagnóstico do câncer, seja agilizado. Quero registrar aqui a presença, mais uma vez, dos alunos do Círculo Operário. Maria Eduarda Carvalho, João Pedro Carvalho, Júlia de Lima e o professor Jorge Sides, que, além de ser professor do Círculo Operário, também é funcionário público e presta um relevante trabalho na área da assistência social. A professora Cláudia é a diretora da escola. Essa escola tem 81 anos. Nós vamos conferir aqui um vídeo de uma visita que a gente fez na escola e é apaixonante, vereador Rufa, porque a escola, ela se confunde com a história do município. 160 anos do município, 81 anos da escola, próximo à igreja mais antiga, próximo ao passo municipal daquela época. Enfim, nós temos no início do Boquerão, é uma história muito bonita e que está sendo defendida pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos, comandados lá pela professora Cláudia, a nossa diretora. Vamos lá. Eu com muita alegria estou visitando hoje a escola Círculo Operário para aqui mostrar à nossa sociedade o valor educacional, o valor histórico, o valor sentimental desta nossa escola, que é muito mais do que uma escola, é um patrimônio da nossa cidade, um orgulho, a história do Círculo Operário, ela se confunde com a história da cidade. A escola Círculo Operário foi fundada em 15 de março de 1938 com o nome de São José e no fim da década de 70 passou a nomenclatura atual, mas este resgate histórico foi feito pela diretora Cláudia Santos. A escola Círculo Operário, ela tem um resgate histórico muito bonito onde eles começaram com a parte assistencialista, né? Auxiliavam muito, muito as crianças a terem um estudo, a ter também comida. Então, ele tem uma história onde muitas pessoas aqui da cidade, cidadãos, estão hoje, chegaram a um profissional, a ser ética, a grandes empresas, grandes empresários, através do estudo, da educação dada pela escola Círculo Operário. no município que tem 160 anos, a escola tem 81 anos e é na ponta do nascedor da cidade, ou seja, a cidade começou no Boquerão e a prefeitura velha, construída lá no início lá do século passado, ela é próxima ao Círculo Operário aqui, né? Então, o Círculo Operário está junto aí com todo esse movimento da cidade. Ela é vizinha aqui do prédio Barão, onde morava o Barão, que é uma figura histórica, ela é vizinha da residência que era do Nicolau de Araújo Vergueiro, que foi nosso intendente, que foi deputado federal, ela é vizinha do prédio, como eu já disse, do Paço Municipal, da Academia Passacundência de Letras, do Legislativo Municipal, ela é vizinha do Hospital São Vicente, que completou o ano passado 100 anos, então, nós temos aqui uma escola que é vizinha da igreja mais antiga de Passo Fundo, que é a Matriz, que fica aqui ao lado da Praça Tamandaré, então, todos esses esquisitos aí que eu acabei de dizer, fazem da escola Círculo Operário uma das principais escolas da nossa cidade. Para este ano letivo, estão inscritos 250 alunos na educação infantil e no ensino fundamental. Seu quadro de funcionários é composto por 40 pessoas, dispostas a atender de forma diferenciada cada criança e cada família. Temos a professora Cláudia, que é a diretora, junto com seus professores e funcionários, criando uma nova prática pedagógica de atender as famílias de forma individual, conversando, acompanhando os alunos, fazendo todo aquele atendimento junto com a família para preparar este pequeno aluninho desde o ensino infantil até o nono ano do ensino fundamental. O diferencial da escola com certeza é o pedagógico. A escola trabalha o seu aluno em cada singularidade deles, conhecendo a família, conhecendo as suas dificuldades, suas potencialidades, suas habilidades, de uma forma que isto é valorizado. No entanto, que semana passada, o nono ano, me chamou para fazer uma homenagem com poemas onde eles elaboraram, são autores. Eu fiquei encantada com a forma de como eles escrevem, como eles redigiram e como eles relataram todos os acontecimentos durante esses 81 anos da escola. E junto ali já ligamos para uma editora e eles vão publicar esse livro, porque foi um livro realizado pelo nono ano. Então a professora fez um trabalho com eles onde agora eles serão autores do seu livro, contando a história de uma escola que eles amam e valorizam. pela qualidade pedagógica que eles se sentem bem, valorizados e o principal, a qualidade da educação, desenvolvimento da aprendizagem deles. e aí e aí Lucas, o que você mais gosta aqui na escola? Educação física. Era o que vocês estavam fazendo agora há pouco, né? De brincar. Escrever. De brincar de massinha. Eu faço castelo, eu faço uma piscina. E as diferenças acompanham a realidade moderna. O uso de aparelhos celulares não é permitido em sala de aula. A decisão foi aprovada pelos pais e consta no regimento escolar. Todo professor tem já um suporte onde eles recolhem no início da aula e é entregue ao coordenador. Quando o professor necessita usar o celular para algum momento didático que envolve a aula dele, e o professor olha, necessita que os alunos estejam com celulares, é entregue para os alunos celulares para eles utilizarem com um fim pedagógico dentro do que o professor propôs. Mas para que eles fiquem conectados na aula, né? Onde o professor seja ali naquele momento, né? O protagonista principal junto com eles, que eles também são, fazem parte desse envolvimento da aula, é retirar dos celulares e até muitos alunos dizem, nossa, nem fez falta da forma como estava envolvente a aula, a necessidade mesmo era nós estarmos prestando atenção nos conteúdos que estavam sendo abordados. Mas para comemorar os 81 anos de história, a escola desenvolveu um dia especial. Uma iniciativa criada para chamar a atenção com atos de gentileza. Esse é um projeto da Semana Eco, e que é muito bonito, que a Eco é um projeto que eles já fazem há alguns anos, aonde é gratificante o marco da escola, aonde todos os alunos aprendem que todos nós precisamos de alguém. E muitas vezes um sorriso, um abraço, faz a diferença do ser humano naquele momento. E juntos terão um cartãozinho com um lápis, que eles vão entregar para as pessoas, né? Dizendo, posso te dar um abraço, te dar um sorriso, fazer a diferença na vida do ser humano é muito importante. Eu acho que desde criança, a gente aprender que o amor ao próximo e fazer a diferença, isso é um bem não só para o outro, mas para nós também. E as atividades em comemoração ao aniversário da escola não param por aí. Um jantar no Salão da Igreja São Vicente de Paulo também está programado. No dia 29 de março, às 7 horas, será comemorado os 81 anos da escola Circo Operário, um evento que está sendo organizado pela APP da escola. Os pais da nossa escola, eu sou orgulhosa da equipe que eu tenho de trabalho, e dos pais que hoje estão conosco, onde abraçaram a causa, onde juntos nos auxiliam, nos ajudam, e muitos que muitas vezes na correria não conseguem, eles pegam e mandam o inbox, o inbox, estou aqui, presente, torcendo por vocês, pelos projetos. Então, no dia 29 de março, no Salão do São Vicente, do Hospital São Vicente, será feito um lindo evento, um lindo jantar para toda a comunidade. Então, estão todos convidados, o ingresso é 25 reais, podem adquirir aqui conosco na escola, com os representantes da APP, onde terá um evento com música, onde haverá um evento feito pela história, será redigido, será mostrado um vídeo com a história do Circo Operário, e onde muitos estudantes que passaram pelo Circo Operário, estarão presentes também, vivenciando um pouquinho dessa história, nos relatando um pouquinho o que foi quando estudou na escola Circo Operário. Então, resgatar essa vida estudantil é muito importante, para que os que estão hoje valorizem e saibam que o Circo Operário ainda faz a diferença na educação do ser humano. E para finalizar, a diretora contou que a escola está planejando um novo espaço, mas os detalhes ainda não foram revelados. Estamos com projetos, buscando parcerias dentro desses projetos futuros, onde haverá sim uma nova escola para 2019. Ainda são projetos que estamos sentando com a diretoria, onde estamos alinhavando alguns aspectos bem importantes, então logo, logo terão novidades sobre esses projetos. No lançamento de matrícula já vai ser lançado esses projetos também, para que a escola veja que o Circo Operário tem sim uma missão na cidade de Passo Fundo, é ter uma educação de qualidade, fazer a diferença com o que nós temos de melhor, oferecer o conhecimento aos alunos. Nós temos que cuidar, nós temos que apoiar, e nós temos que estar junto com essa nova direção, que está preparando uma nova escola para o futuro. Isso aí, pessoal. Quero agradecer e parabenizar a diretora Cláudia Santos, o professor Jorge Sides, que está aqui, daqui a um pouquinho nós vamos entregar um certificado em homenagem aos 81 anos, a Júlia Lima, o João Pedro Carvalho, a Maria Eduarda Carvalho, que são os nossos alunos que estão aí nos prestigiando. E dia 29 de março estaremos lá no almoço. Eu quero destacar aqui rapidamente, eu já lhe passo a parte, vereador, rapidamente alguns assuntos. Universidade de Passo Fundo, o PF. Universidade de Passo Fundo, todo mundo sabe que está em todas as partes da cidade. Na medicina, na assistência social, na educação física, no lazer, no esporte, enfim. E eu quero colocar algumas fotos aqui para mostrar para vocês do Tchê Consumidor. Estive visitando a nossa reitora, a Berna, o nosso vice-reitor, o doutor Rogério, e lá conversamos sobre o inventário arbóreo, que é uma lei de autoria deste vereador e aprovado por esta casa, em parceria com o Comui, com o Comui não, com o Conselho de Arborização, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com o PF. E o Tchê Consumidor, que é uma extensão da universidade, esteve aí, está nas escolas todo mês, atende milhares de pessoas por ano no Balcão do Consumidor, e vai até as escolas, levando informações, revistinhas, palestras, brincadeiras, que falam sobre a questão do consumo. Então, acho que é importante dizer o trabalho que é realizado, e a parceria com a Universidade do Passo Fundo, que também tem outras extensões, professores, estagiários, voluntários, trabalhando em escolas, hospitais e unidades básicas de saúde. Então, parabéns à universidade, à reitora, à professora Berna, ao vice-reitor Rogério, e a todos que fazem a diferença na UPF. Questão também do Arsenal Expresso Futebol Clube. Fica no bairro Integração, funciona na chácara do Zika Miranda, e algumas fotos aí, pessoal. Quero parabenizar bastante o nosso amigo Isaías Miranda, que é um voluntário que faz a escola funcionar, o Laura Alexandre Hopin, que também está lá diariamente fazendo a diferença, o Felipe Miranda, o Alex Castoldi, o Jonathan Castoldi, que todos os sábados estão lá, lá cuidando das crianças, dando aula de futebol, falando em cidadania. É isso aí que faz a diferença, pessoal. Às vezes que faz mais a diferença do que muitas leis que aprovamos, muitos projetos que são discutidos. Então, meus parabéns aí ao Arsenal Expresso Futebol, clube do bairro Integração, e que agora terá participação, a partir de maio, da CUFA Central Única de Favelas, que estará trabalhando diretamente com ações sociais do bairro Integração, já trabalha no Valinhos. Eu vou mostrar aqui algumas fotos do Valinhos, pessoal, onde tem lá o coral da CUFA, trabalhando na escola Sebastião Rocha, Coronel Sebastião Rocha, e que agora, um mês de maio, estará lá com o Arsenal, trabalhando no bairro Integração, também com outras atividades sociais. Não só com o Arsenal, mas com outras atividades sociais. Então, está aí as crianças, a apresentação que nós tivemos este ano na escola Sebastião Rocha, Coronel Sebastião Rocha, lá no Valinhos. Parabéns a todos da CUFA, parabéns a todas as pessoas que fazem a diferença. Ao Isaías, ao Alexandre, ao Felipe, ao Alex e o Jonathan. Está bom, pessoal? E, finalizando aqui, queria falar dos asfaltamentos no bairro Integração. Nós temos feito reuniões seguidas com o prefeito Luciano Azevedo, visitas nos últimos anos, nos últimos quatro, cinco, seis anos. Nós temos visitado com o prefeito Luciano, feito reuniões com a comunidade, o Joel trabalhando diariamente, marcando reuniões, conversando com as pessoas, fazendo abaixo-assinado, fazendo reuniões com a Caixa Econômica Federal, fazendo reuniões com a equipe, com a Gislaine, com o Ramon, com toda a equipe da Secretaria de Obras, com o nosso amigo Bordin, e o resultado está aí. Nós já estamos em mais um pacote de asfaltamento, que está sendo licitado, que o contrato vai ser assinado, e que as ruas vão ser pavimentadas. Evidente que demora, tem a questão burocrática, tem a questão de contratos, tem a questão da adequação, mas eu fico feliz, porque isso não é feito por uma pessoa ou por duas, é feito por muitas pessoas, e principalmente pela comunidade que não desiste e participa. Agora estamos entrando no Jerônimo Coelho, teremos obras na Xangrilá, teremos obras lá no Parque do Sol, estamos com a creche do Parque do Sol, iniciada da Escola de Ensino Infantil, então, parabéns ao prefeito, e muito obrigado por nos apoiar sempre. Finalizando, LBV, entregamos mochilas pelo segundo ano, aqui para os nossos alunos da Escola Municipal Coronel Edu, Vila de Azambuja, do CAIC, lá da Coab 2, o ano passado foi para Fredolino Ximango, lá estávamos entregando as mochilas, com material escolar para as nossas crianças, fizemos isso o ano passado, agora no inverno vamos entregar cobertores, no final do ano, é o 12º ano que entregamos cestas de Natal, com alimentos para as famílias vulneráveis aqui de Passo Fundo, com a participação da Legião da Boa Vontade, da LBV, fazendo a diferença na vida espiritual, e na vida do dia a dia das pessoas. Nosso amigo Alex esteve aí, o nosso amigo Márcio estiveram aí, da LBV, o nosso amigo Edmilson Brandão, secretário de Educação, o vice João Pedro, e a gente esteve no CAIC, que é essa escola que tem mais de 30 anos, que atende grande parte das crianças da Donária e da Santa Marta. Essa é a diferença pessoal, trabalhar com pessoas boas, construir boas parcerias e fazer a diferença na política. Como diz meu amigo Beto Albuquerque, a política vale a pena quando melhora a vida das pessoas. Um abraço muito grande à equipe da TV Câmara, muito obrigado pela paciência e o trabalho profissional de vocês, a imprensa aqui da nossa Câmara de Vereadores, a equipe técnica que sempre está nos auxiliando aí nos nossos grandes expedientes, e a minha equipe do gabinete, eu quero agradecer a Catiane, a doutora Catiane Guelli, agradecer a Rosane Bertoncelo, ao Gilmar Fuga e ao Joel dos Santos. Muito obrigado a vocês, porque nada do que fizemos, fizemos sozinhos. Fizemos porque temos uma equipe que confia na gente, uma equipe, não só aqui dentro, mas como nas associações moradores, nas entidades, e podem ter certeza absoluta. O meu estilo de trabalho é o mesmo de toda a minha vida. Trabalhar e nos juntar a pessoas que querem melhorar a vida da nossa comunidade, com projetos que realmente saiam do papel. Então, muito obrigado ao PSB, que nos oportuniza a este mandato, ao nosso prefeito Luciano Azevedo, ao nosso amigo Beto Albuquerque, a todas as pessoas que votaram na gente, 2.517 pessoas, podem ter certeza que estamos honrando dia a dia, com trabalho e muita dedicação. Passamos agora o aparte ao vereador Luiz Miguel, se assim o desejaste. Vereador Luiz Miguel, que nos ajudou muito quando fomos presidente da OMPAF, em 2009, fazem 10 anos agora. Muito obrigado, vereador Saúl. Eu quero te cumprimentar por dois momentos. Primeiro, pelo teu grande expediente, não todo. Primeiro, de tudo, você veio em Porto Alegre representando essa casa, representando o nosso passo-fundente, que foi no Instituto Pietro. Todo mundo sabe da parceria que a gente tem com o ex-deputado, sempre deputado, Beto Albuquerque, que independente de ideologias políticas, sempre tivemos um grande carinho, um grande respeito, um pelo outro. Em segundo lugar, cumprimentar a vossa excelência pela matéria que fez no nosso querido e amado Círculo Operário. A diretora, a professora... Cláudia. Cláudia, e os demais professores, eu tenho vários contatos com pais de alunos que se movimentam através de um grupo de WhatsApp e que estavam muito preocupados com a situação que seria dado ao nosso querido Círculo Operário, onde nós nos colocamos à disposição, porque o Círculo Operário não é do vereador Saúl, não é do vereador Luiz Miguel, não é da diretora, não é da disposição, é de passundo, é um carinho que nós, como de passundo, como Poder Legislativo, nós temos um carinho especial por essa escola e eu falei para esse grupo de pais, contem com o Poder Legislativo, sempre que precisar. Que bom que vossa excelência estará aí no dia 29, no jantar, eu estarei viajando, infelizmente, não estarei em passundo, estarei longe de passundo, mas vossa excelência com certeza fará a representação devida de toda essa casa. Muito obrigado. Está bom. Pessoal, como me falta um minuto, 20, eu quero destacar o seguinte. Quando o Beto Albuquerque foi deputado federal, nós ficamos sem deputado federal em passfundo, 31 milhões de reais foram garantidos para passfundo. Só para passfundo. 3 milhões ao hospital municipal que está em obras. 3 milhões. 800 mil para o centro de oncologia do Hospital São Vicente. Dinheiro para a Gari, para o ambulatório do Schiesler, para o ambulatório da Vitorisler, para o ambulatório da Vila União, Adriana Lírio. Várias obras construídas pelas mãos atuantes do deputado Beto. Entre outras ações em defesa para a instalação da BS Bios, da Italac e de tantas empresas que vieram para cá e poderiam ter ido para qualquer outro município. Então, faz quem acredita, faz quem trabalha, faz quem tira do papel os nossos sonhos. O meu grande expediente hoje é em homenagem a este homem público que faz, fez e fará muito por passo fundo, pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.